Olá, já estamos em direto. Hoje temos um direto em português com a Rosângela, que é a DT da Montpapia Craft. Vamos ver aqui se alguém chega para comentar aqui conosco. Eu vou pedir à Rosângela só para nos mostrar o projeto de hoje e depois já vamos falar um bocadinho da Rosângela e da Montpapia Craft. Pode ser? Tá, pode ser sim. Só para vermos o projeto, ok? Eu vou montar agora, né? Eu vou usar a tela 30 por 30. Não tem problema, não tem problema. Hello, everyone. Hello, Katie from Montreal. Today we have a live in português. We have Rosângela from Brazil. She is DT from Montpapia Craft. And I will try to translate. Then she will talk a little bit about her, Montpapia Craft. And now, vamos só aqui saludar alguns amigos que já estão. Hello from Germany. Anitta. Hello, Anitta from Mont... Anitta La Montoyenne. Bonjour, bonjour, Anitta. Bom dia. Bom dia. Bom dia. A Letícia, a Giovanna, que eu penso que são brasileiras. Anitta, minha filha. Ah, boa. Hello, Anitta from Chile. Anitta, Anitta é do Chile. Está aqui a saludar-nos. So, Rô, quer falar um bocadinho sobre si e sobre a Montpapia Craft? Olá, Helena, um beijinho. Vou falar um bocadinho. Sim, que eu vou traduzir. Ok. É, eu tô muito honrada e feliz, né, por estar aqui. É a convite da Montpapia, né? Estou representando a Montpapia Craft aqui no Brasil. Em que sítio é que está situada? São Paulo. A Montpapia Craft fica em Petrópolis, Rio de Janeiro. Petrópolis. Ok, Rio de Janeiro. Ok. E eu sou o DT dela, né, faço parte do time de design, recebi esse convite. Ok. E eu tô muito feliz aqui por estar na estamperia, né, na família de vocês hoje, pra mostrar um bocadinho do meu trabalho, tá? Perfeito. Então, vou traduzir. Vou traduzir só este bocadinho. So, Rosângela, she said that she's very happy to be here with the estamparia family and she is very honoured with the invite and she's DT from Montpapia Craft. Montpapia Craft is the distributor of estamparia in Brazil. the story is in Rio de Janeiro, Petrópolis. So, is that. Podes continuar, Rosângela. É, scrapbook, eu dou aula de scrapbook já faz alguns anos, né? Ok. E é isso, que moro em Curitiba, Paraná, no sul do Brasil. Ah, que bom, Brasil. É, longinho do Rio de Janeiro, né, do calor do Rio de Janeiro. Aqui é muito frio a parte do sul, nessa época. Claro. Olá, Patrícia. O meu trabalho dentro do scrapbook nos últimos anos tem sido dentro do Mix Media. Ok. E gosto de trabalhar com tinta, com muito papel, muito material de somente. e a estamperia tem sido, assim, estou amando, estou amando a variedade de produtos. Excelente. Fico muito contente. So, Rodi said that she worked with scrapbooking since many years, and she liked to combine papers, inks, and she liked also mixed media. she is very, very happy, and she is loving to try stamperia products. So, that's it. Então, Anja, Patricia, hello, Patricia. Anja, from UK. Hello, hello. Hello, Patricia. Hello, Agnieszka. Hello, how are you? que bom. Então, se calhar podemos começar. Nós vamos pôr aqui um vídeo, enquanto a Rosângela prepara aí as coisinhas, e depois começamos, pode ser? So, we will change, Rosângela will change the camera. I will ask, please, Michela, to put a video, while she is changing the camera. And... And... ... ... ... ... ... ... ... ... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eric, from... Erin, Erin. Sorry, I have to put my glasses. It's better. Hello, from Sweden. Ana Maria, beijinho. Aqui de Portugal. Estamos aqui pertinho. Hoje o direto é em português. Ah, eu penso que a Rosângela já está por aí. Olá, Leonor. Buenas tardes, Leonor. Rosângela. Acho que a câmera está virada, né? Está ao contrário, está. Se conseguir... Se conseguir rodar... Isso. Ai, não. Não, não, não. Não, não. Vou ter que assar aí. É. Mais um bocadinho. Olá, Silvani, do Brasil. Olá. Estamos aqui. Só esperar um bocadinho que a Rosângela consiga pôr a câmera. Está ao alto. E... Era melhor... Só um bocadinho. Então, já... You still working? Or are you already... Eu não sei. Eu não sei o que está falando. Eu não sei. Está... Vamos só esperar mais um bocadinho. Olá, Silvani. Vamos esperar mais um bocadinho. Hello, from Italy. Maria. Hello, Maria. How is the weather in Italy? Olá, Maria. Um grande beijinho. Um grande beijinho. Então... É só virar. É só virar. Para ficar no sentido da... Sim, horizontal, não é? É, era. Nas definições... Nas definições... Nas definições do telefone, logo em cima, quando se puxa assim o ecrã para baixo, aparece lá a rotação automática. Se calhar não está em rotação automática e ele não roda. Entendi. Veja lá se consegue. É só puxar assim o ecrã para baixo que aparecem as definições. Ok. So, we... We are trying to arrange the camera. Just a second more, please. Hello, from Montreal. Catherine. Hello, Catherine. Ana de Coarte. Hi, from Romania. Oh, so nice. So many friends. Oh, my goodness. 36 degrees in Italy. Here in Portugal, it's also very hot. É assim, é na horizontal ou não é vertical? É na horizontal, não é, Alda? É na horizontal. É para ficar na horizontal. Olá, Carlos. Um beijinho. Como é que está? Se não, olha, vamos tentar assim, se conseguir aproximar mais um bocadinho, não sei. Ah, sim, já está, já está, Romy. Já está? Já está, perfeito. Se conseguir só baixar um bocadinho para ficar ligeiramente mais perto, perfeito. Está ótimo. Está ótimo, está ótimo. Ok, podemos começar, então. Olá. Tchau, Teresa. Bom dia, da Itália. Que belo. Bom, vamos lá para começar. Dá-se, senhora. Força. Força. Tá, vamos lá. Eu vou usar, eu escolhi usar das coleções, a Garden of Promise. Of Promise. É uma coleção linda, ela é bem floral, né? É uma coleção que tem bastante flores, bastante, os tons também são bem lindos, eles são bem pastéis, né? É, exatamente. É, e bem, eu achei assim que tem tudo a ver com o layout, né? Fora isso, eu vou usando o material e vou mostrando para vocês o que eu queria. Perfeito. 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 In the morning, when I go out, the day looked like a winter day, but then the rain stopped and become a very beautiful day. Hello from Montreal, Lamia. Hello. Qual é o tamanho da tela? Ah, assim está perfeito, assim ainda melhor, perfeito, perfeito. É a minha filha que está me ajudando. Assim está melhor, está melhor, ótimo, perfeito. Qual é o tamanho, é 30 por 30, não é? É 30 por 30, é uma tela de pintura, né? Ok. É uma tela de pintura. Eu vou usar agora aqui nesse, para fazer o fundo dessa tela, tá? Ok. Então, o que eu escolhi? Eu vou usar aqui o volume, a pasta volume, né? Que é para a mídia. Essa pasta eu vou passar com o stencil. Esse daqui é o stencil que é mais grosso, né? Ele tem... Exatamente, é mesmo para mim que se mede. É mais grossinho, né? Eu escolhi esse padrão que é da coleção, que são flores, são rosas. Exatamente. É bem lindo, tá? Ok. So, Ro will use the stencil also from Promise of Garden Collection, and she will use it with the volume paste to do the background. Olá, Silvia, um beijinho. A pasta, ela tem uma espessura bem firme, ela é bem boa de passar. Essa pasta é ótima. Desde que esta pasta saiu, nunca mais usei outra. É. Essa espátula também é da estamperia, né? Uma espátula de metal é maravilhosa. Eu vou passar aqui para vocês. Aqui eu vou passar em algumas partes, mas eu vou repassar a técnica, eu já falo um pouquinho sobre o que eu vou fazer em cima disso, tá? Ok, perfeito. So, Ro will start by applying the paste with the stencil in some parts of the canvas, and then she will tell us what more she will do. Agora o que eu vou fazer? Aqui, como a pasta já é grossa, já é mais firminha, eu vou fazer um efeito de renda. Como que eu vou fazer isso? Eu vou passar de novo, desencontrando, tá? O stencil. Então, sempre passa, tá? Só com a espátula. Ok, so Ro is using, uh, also the stencil on the top of the paste again, but only with the spatula. She will move the paste, uh, to do an effect, uh, I don't remember the name, just a second. And, uh, I don't know how to say renda. I forgot how to say renda in English. Oh, my goodness. Then she will show us the effects. Pode ser de tecido, Al. Ok, uh, the effect is, uh, like a fabric, she said. Ok, ah, ok, 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 ok. Eu vou usar o secador aqui bem rapidinho. É, a pasta seca é muito rápido. Ok. Ah, lace, obrigada, Maria, estava aqui debaixo da língua. Ok, yes, she, she first tell me that the effect is like lace, or fabric. So, we'll see when she applies some color, I think we'll see better the, um, the effect. Sometimes I forgot the, the words. Agora, eu vou pegar e vou, deixa eu guardar aqui, e vou usar tinta, tá? É tinta acrílica. Eu escolhi duas cores, né? Alegro, da Alegro, é o Caputino e Old Ivory, tá? São os tons que eu achei que vai combinar com os tons do papel. O papel tem muito amarelo, é marrom, amarelo, tem um pouco de amarelo, então vai ficar legal, tá? Perfeito. Então, aqui, já coloquei aqui no pratinho um pouquinho. Uhum. Eu vou pegar o pincel e vou passando aqui um pouco, tá? Ok, so, uh, who will use the Allegro paints, um, in the colors Cappuccino and Old Ivory to, 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 to do the background because she choose these two colors because, uh, the paper is some colors like this one. And we will see what she will do. Agora, eu vou pegar o stencil, sujinho mesmo, tá? Ele ainda tá sujo aqui, inclusive. Ok. Eu vou pôr em cima da onde eu coloquei a tinta. Ok. E vou dando batidinha com lenço umedecido, lenço de bebê. Ok, so, without cleaning the stencil, she will use again the stencil on the top of the colors and with the baby wipe, she, she's moving the color and is like painting with the stencil on the top. Que interessante, essa maneira nunca, nunca tinha visto, Kajiro. É, fica um efeito bem engraçado. É, vai ficar interessante. Hum, acredito. É o bom destas coisas, é que aprendemos sempre, sempre. Ok, I was talking with the Rô and I was saying that I never saw a paint like this with the moving the stencil in the paste first and now with the colors, but... Olá, Silvia. Um, but I think it will be a very interesting result. Agora eu vou fazer a mesma coisa com um paninho de cozinha, desses de rolinho de cozinha, tá? Ah, ok. Ok, now with the paper, the kitchen towel, she is doing the same. She is moving the color with the stencil. O movimento, Alda, agora em vez de bater, nós vamos rodar, ó. Vamos limpar. Ok, now, instead of tapping, she is doing circular movements. Ok. Oh, que bonito. See how interesting it is? Very nice. Ok. Ok. Esta parte já finalizou, tá? Agora nós vamos à colagem, tá bom? Ok. So, the background is ready and now she will start preparing the decoration of the... I usei um dos papéis, eu escolhi um dos papéis que era, que tinha esta moldura e um conjunto de flores, tá? Ok. Então, eu cortei, né, separei, é um que tem o fundo de bolinha, ó. Ok, perfeito. Ah. She, she choose, um, a page from the collection, uh, the one who have some dots and she cut the frame and some flowers to do the composition and now she is starting the decoration. Kisses, my dear Valazia, I miss you so much. Love you. Eh, eu peguei. Ok. I think, Rosângela, go away again. Ok. Ok. Let's wait a little bit till she come back again. And let me see, let me see. No. We have to wait a little bit. Rosângela. Ok. She, Willie, hello, good morning. Ah, she back again. Olá. Oh, thank you, Corinza. Yes, it's true. Eu usei aqui, eu peguei esse papel de flores e tem, eu achei lindo essa parte, mas eu quis usar essa parte listrada aqui, que tem umas manchas, uns escritos, tá? Então, o que que eu fiz? Rasguei, duas tiras, de três centímetros por dezoito, tá? Ok. Eu uso papelão atrás, pra dar altura, tá bom? E vou colar. Ok. She cut two strips, uh, with the three centimeters for, uh, 18. And then she, uh, glued the strips on the top of some strips of cards to get some volume. Yes, Letícia, it's very important. The little things and the little pleasures, if we enjoy the little pleasures, each one, we will be happy, for sure. That's my policy, politic. Eu vou colocar aqui, pra enfeitar, eu costumo nos meus trabalhos, colocar renda, tá? Ok. She said that she'd like to use some lace to embolish the projects. Os dois buquês, eu tenho um mais comprido, maior, e o outro menorzinho. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou encaixar aqui, ó. Ok, perfeito. She has two blocks of flowers, and she will join the two together, with some card on the back, also, to get some volume. Ok, thank you, Cathy. Priscila, hello. Bom dia. Anita. Hello. Oh, obrigada, Priscila. Priscila Silva está a mandar abraços brasileiros. Ah, obrigada, Priscila. Obrigada. Obrigada. Está a ficar muito lindo. Muito lindo. Ok. Então, aqui, ó, desse lado aqui, eu quero fazer com que apareça mais as coisas do lado esquerdo, né? Ok. Então, eu vou colocar a minha foto deste lado, depois. Ok. Então, aqui eu vou deixar aparecendo a textura, tá bom? Ok. So, Rô, who will work most on the left side, because, and she will apply the photo on the left side, and she will let the right side appearing the textures that she do with the paste. Yes, Danka, very nice, this technique. Hello, Jean, how are you? Dessa daqui, eu peguei essa guirlanda, é uma guirlanda de flores, né? Ok. Eu peguei esse papel aqui, ó. Ah, ok. Então, eu peguei a moldura daqui, ó, tá bom? Ok. She picked the garland from that page, and she will apply also on the top of the frame that she previously cut from another page. Vou colocar ela por baixo. Ok. Very nice. Vou passar um pouquinho de cola. É muito pesado, Fica. Eu gosto de camadas, bastante camadas. E como tem o cartão, acaba por tornar-se mais pesado. Ok, está bem bonito. Então, aqui, ó, já tem uma renda, eu vou colocar mais um pedacinho aqui, ó. Ok. Another piece of lace in the other side. With the extra strong glue. A cola é da estamperia, é maravilhosa essa cola. É ótima, é ótima, cola tudo. É espetacular. Super bem, né? Aqui, eu só vou colocar um menorzinho. A small one, a small piece of lace. Ok. Porque vai mais coisa aqui, tá? Exatamente. Agora, o que que eu vou fazer? Vou pegar esse buquê, eu cortei daquela mesma folha inicial. Tinha três flores grandes, né? E uma, duas grandes e uma pequena. Então, a pequena, eu vou pôr aqui assim, ó. Tá? Ok. Só que pra eu ver, pra saber a altura, eu tenho que colocar a minha foto. Ok. Perfeito. Tá? She got also these flowers from the first page, and to know the where to put it, she will glue first the photo. Oh, que bonito. É, aqui, então, eu vou colocar, como tem flores aqui no buquê dos noivos, né? Da noiva, eu vou colocar aqui, ó, pra combinar. Perfect. Tá? Lorena is saying that it's beautiful. Está lindo, Lorena. Ah, obrigada. Agora, eu vou colocar, começar a colocar a parte dos enfeites. O que que eu usei, vou usar pros enfeites, tá? Eu tenho os diet cuts. Os diet cuts, yes. E a minha intenção da coleção, vem vários, vários tamanhos, várias estampas. Nossa, vem muita coisa, gente. Vem muita coisa. Então, eu escolhi algumas flores, né? Ok. Eu acho que vai ficar bem. Olá, Laura, desde Buenos Aires. Olá. Eu vou pegar aqui. Essa daqui, ela vai, é uma das flores que vem, vem bastante flores, bastante elementos, tá? Então, eu vou pegar e vou pôr ela aqui por baixo, ó. Thank you, Lorena. Esta outra aqui, ó, ela, como aqui já tem muito amarelo, vou colocar pra cá, tá? Ok. Ok. Now, Ro is using the diet cuts to finish the composition, because she said the packets come with a lot of pieces, so you have a lot to choose and to play. Ok. Kaylee, thank you so much. Kaylee, está a dizer que está muito bonito. Ah, obrigada. Pra não, pra, pros raminhos aqui não ficarem muito baixos, então vou colocar esse aqui, que é, ó, é mais firminho, o buquê aqui, ó. Perfeito. Daí ficou mais altinho, ó. Ah, que lindo. Tá? Como tem renda desse lado, eu vou colocar do outro lado também, tá? Ok, perfeito. Anitta, merci beaucoup, Anitta. Anitta, c'est from, é da França e está a dizer que também está verdadeiramente bonito. Obrigada. Ó, então ficou renda, ficou renda aqui. Aqui, agora vamos colocar aqui, ó. Um pouquinho aí desse lado, ok. Another piece of lace, just to equilibrate. Essa cor é boa, porque ela fica transparente. Thank you, Kathy. Kathy também está a dizer que está muito bonito. Obrigada. Obrigada. Bom, agora, antes de colocar mais florzinhas aqui, Alda, depois me passe como é que está o meu tempo, porque eu dou uma apressada, tá? Eu atrasei. Falta, temos 20 minutos, até às 3. Eu vou usar flores aqui e algumas peças que eu fiz com resina, tá? Ok. Eu usei o molde, esse molde lindo aqui, ó. É. Isso mesmo. Estão aqui a pedir uma chuva de corações para a Ro, eu acho que sim, que ela merece. Reinhardt, para a Ro, porque ela merece. E agora ela vai usar alguns moldes, alguns peças que ela fez com o molde, e alguns resinais. E vai pintar ou não? Vai ficar assim? É, eu passei aqui já, é, é, o marrom, primeiro, vou pegar aqui e vou fazer em uma bem rapidinho só para mostrar, tá? Ok, perfeito. Eu peguei aqui, ó, o dedo mesmo, vocês usam. Ah, que bem. Ok, now, Ro is explaining how she painted the molds that she made with resin. She, with the fingers, she, she applies some, some ink on the mold. Vou pegar aqui o lenço umedecido. Ok. And with the, with the baby wipe, she, she helps to, to take the, the ink, pull the mold. A intenção é deixar partes branquinhas também, tá? Ok. Ok. She wants to, to keep some parts in white. Oh, aqui é a cor, o, o bege, tal, o marfim. Só um pouquinho. Oh, sim, agora, hola, Alicia, como estás? Espero que bem. Muchísimas gracias por verme e por acompanharme sempre. Te quiero. Besito. Oh, is applying some lighter color? Oh, Lorena, the mold is from a previous collection from Stamparia, is from the Garden of Promise collection. I don't know if the mold is still available, but you can find in some store, maybe. Oh, Ro, você tem a referência do mold aí, não? Ah, repete, tem. Tem? Ok. Ro will tell us the codes from the mold, and so you can find in some store. Pode dizer? Consegue-me dizer que eu não consigo ler? K, é K3, P, T, A, 5, 6, 2, 1. O que é que é meia? Nunca sei. É 6. K3, P, T, A, pode repetir só os números? Sim. 5, 3, 2, 1. 5, 6, 2, 1, é isso? Sim, tá. Ok, muito obrigada, Ro. Ok, so, the code of the mold is K3, P, T, A, 5, 6, 2, 1. With the code, you can find in the Stamparia website, if the mold is still available, or if it is not available anymore, you can find for sure in some stores. Some stores, for sure, will have the mold. It's A5 mold, it's A5 mold. Ó, coloquei aqui, aqui e aqui, tá? Que bonito. Essa daqui, ó, ele é um raminho, mas eu vou usar como finalização de moldura, tá? Aqui complemento, ó, tá? Formando esse arco aqui. Ok. Isso aqui é só sujar com tinta, usa duas cores, que fica bem bacana. Ok. Ro is saying that she use only two colors to apply in the molds, and they look great. You know, Ro, they just make views no Brasil, não é? Pra fora do Brasil, eu penso que não fazem, não é? A Montpapier? A Montpapier, sim. É, esse eu não sei. Eu sei que no Brasil elas costumam fazer, agora fora, eu estou só perguntando pra ela. Ok, so you can, you can ask, ou send a message to Montpapier. For all Brazil, I know that they send, but out of Brazil, I don't know. But you can check with Claudia, she is very nice, and will help you for sure. Estou colocando mais flores, tá? Gracias, Patricia. Patricia Chungan, que is from Peru, está a dizer que está super bonita e que hoje se vai inspirar no trabalho que está a fazer. Ah, obrigada. Obrigada. Eu estou colocando as florzinhas, porque eu amo flor. Anja, I can see. Thank you, Anja. Anja, também está a dizer que é uma bonita criação. Agora, esta parte, ó, ela ficou bem cheinha, né? Agora, eu vou finalizar aqui, essa parte, ó. É, eu tenho mania de tapar tudo, tá? Ok. She said that she liked to cover everything. Ó, sobrou um retalhinho, né, daquelas tiras, daquele papel aqui, ó. Ah, yes. Então, eu deixei menorzinho, era um pedacinho, eu vou colocar ele aqui. Ok. She liked to use every piece of the paper and everything. Essa moldurinha aqui, pequena, eu tirei aqui desse de moldura. Ele vem de um lado, ele vem, ele vem com, né, decorado, e ao outro lado é moldura. É mais simples, ok. Ok, she put the frame from another page of the collection, and she will glue it also on the layouts. Por uma colinha. Uma rendinha. Another piece of lace. Aqui. E agora, o que que eu vou fazer pra finalizar essa parte? Eu vou pegar e usar dos moldes, ó, a promessas, tá? Promise. Ok. She will use another mold, the one that said promises, and she will glue it also on the top of the frame. Então, pra finalizar aqui, já tô terminando, né? Então, eu vou pôr mais florzinhas pra combinar com a parte de lá. Ok, so, we, she will use some more flowers to combine with the other parts, and it's almost done. Another flower from the mold. A pequitinha aqui. A pequitinha aqui. Oh, né? A small one. A very small one. So nice. Tem... Também tem essas bem miudinhas, ó. Oh! These ones are very, very, very small. Pra combinar as cores, né? E vou colocar essa borboletinha. Ok. And a butterfly to finish. Yeah. Obrigada, Carla. Só assim, eu acho que já tem bastante coisa, mas eu vou colocar aqui, que eu costumo colocar em meus trabalhos, pra enfeitar. Eu costumo colocar, às vezes, pedras, tá? Que são... Ah, eu também adoro. Adoro usar pedras. Né? Então, eu vou... Olá, Lucia. Eu não sei se eu posso colocar aqui, mas vou colocar. Pode, sim. Ainda temos tempo. Ainda temos 10 minutos. Ah, então vou colocar uma aqui. Ainda temos 10 minutos. Aliás, o último projeto que eu fiz foi com uma pedra, que apanhei no rio. Ah, eu também gosto. Eu também gosto. Pintei um pedrinho e apliquei uns moldes e ficou super giro. Ah. Ah, que nice. She's doing some small stones, and I was saying that I love stones, too. My last project is a stone that I pick on the river, and then I paint and apply some moves. Thank you, Catherine. Catherine. Obrigada, Lucia. Vale a pena. Aqui, Aldan, ó. Já deu. Dá pra colocar a pedrinha. Quem gosta, né? De brilho. Dá pra colocar na borboletinha. Ok. Ok. Exatamente. She said that you can also put some glitter on the butterfly, or some more elements, but she thinks it's ok. Tá lindo. Pra mim, tá perfeito. Ó. Tá lindo. Ele tem bastante altura, né? Muito bom. É, a textura, depois de bem seca, ela vai aparecer as rosas no fundo, vai ficar bem bonito. Então, essa parte... O que é o Kelly? Kelly está a dizer que é um projeto maravilhoso para o aniversário de alguém, para oferecer o aniversário de alguém. É verdade, é lindo. Isso. Aniversário é bom, porque, por exemplo, dá pra pôr foto preto e branca, foto colorida, dá pra várias ocasiões, né? Então... E depois dá pra mandar enquadrar, né? Olá, Ana. Beijinho. Ok. Então, já está finalizado, não é? Vamos... Então, se calhar, virávamos a câmera só para nos despedirmos, para mostrar tudo também. Tá bem? Só um bocadinho que eu vou pedir aqui à... Dear Michela, can you please put some video for us? Just to change the camera again. Ok. Oh! It's time to sales once again. We are thrilled to unveil the latest edition of Around the World. A Stamperia bestseller now is back with new products, travel, exploration, world capitals and vintage airplanes, air balloons, train, classic cars, bike, with a special touch of vintage flair that only Stamperia can create. Experience the magic of scrapbooking with our paths, available in two sizes. They feature backgrounds, cutouts, objects, perfect for bringing your dream albums to life. Introducing our latest product. Flexible, durable and highly detailed new silicone molds. Experience their exceptional quality when paired with our extra light soft clay. Be captivated by this beautiful new A5 mold with new designs. We also have three new stencils, wooden shapes and decorative chips. Discover our brand new rice paper selection, all the designs you need for your project. And rice paper backgrounds, eight charming subjects in an handy A6 format, ideal for journaling. Create stunning effects with our rub-on. Let your creativity flow with our ephemera. Wow! They shine! Unleash your imagination with our captivating fabric selection. Available in full patterns. Around the world is available. Get in touch with your trusted store to secure your collection. Visit our website at www.stamperia.com where you'll find all the latest release, our captivating videos and the option to chat with us for any assistance you may need. Together, let's explore the world and create timeless memories all around the world. We are back. Estamos de volta. Prometo, coitada, né? Prometo que eu melhoro, tá bom? Não, é normal. Eu também sou. Eu e as tecnologias somos assim. Ok. So, I just want to say for the ones that are in Brazil or no, you can contact Montpapiercraft. Montpapiercraft. Yes. The link is appearing. Done. So, you can contact Claudia. It is very nice. And she will help for sure. And any doubt, anything that you need, just ask us and we will help you. Que lindo. Ah, thank you, Anita. Obrigada, Lúcia. Obrigada. Todos estão a dizer que está maravilhoso. E está mesmo, está muito bonito. Então, como eu disse há bocadinho, I know that Montpapiercraft sent for all Brazil. Out of Brazil, I don't know, but you can check with Claudia. And now, we will see the project. Pode-nos mostrar outra vez o projeto? Agora assim, em grande. Ok. Oh, beautiful. A câmera é que não está, devia estar ao contrário para se ver. Agora sim, agora sim, perfeito. Ok, very, very nice. Very nice. Beautiful. Very nice. And very different the technique. É, eu gosto muito de trabalhar com tela. Está lindo. Mas, quem quiser, pode escolher um fundo desses da coleção e usar, fazer a mesma técnica no fundo, né? Então, dá para fazer, repetir esse mesmo trabalho em outras caixas. Em outro suporte, claro, claro. A Maria está, a Maria Couto, que é uma menina aqui de Portugal, de uma das ilhas dos Açores, está a dar os parabéns e a dizer que são umas artistas aí no Brasil. Obrigada. E todo o mundo do Brasil se encontra na Montpapier. Montpapier, é isso mesmo. Montpapier é o distribuidor dos produtos da estamparia para todo o Brasil. Portanto, assim, já sabem, alguma coisa que necessitem, já sabem que está disponível. não sei se quer dizer mais alguma coisa, Rua? Não, eu quero agradecer para todo mundo, obrigada pelo convite, agradeço a Ana, da Montpapier, agradeço a estamperia por me deixar aqui, agradeço a você, Alda, pela paciência. foi um prazer, não foi preciso paciência nenhuma, é um prazer. Eu estou muito feliz, tá? Que bom, que bom, nós adoramos. Ok, so, Rua is saying that she's very happy that she likes a lot to be here with us. She, she wants to thank all of you and she wants to thank also Stamperia and Ana Claudia for inviting her and that's it. Me, I'm very happy too to be here with all of you and it's a pleasure to be with Rosangela, it was very nice, it was a very nice project and that's it. I wish you all a good weekend, it's arriving the weekend and many kisses for everyone. Um beijo, Rosangela, muito obrigada, obrigada por tudo. Foi muito bom, obrigada, prazer.